MÚSICA Graças ao Senhor eu estou aqui vivo Porque, irmão, se não fosse Jesus O craque não tinha deixado Se não fosse Jesus, a pocaína não tinha deixado E se não fosse Jesus O LSD não tinha deixado E nem o êxtase, nem o lança-perfume Nem a sua instituição, nem as festas ricas Tosei seis tipos de droga Se não fosse Jesus, eu estaria um homem Mas Jesus me resgatou E não fui E foi para trazer a palavra A palavra do Senhor Jesus Cristo Hoje eu trago aqui, irmãos É sobre Davi e Golias Eu não vou colocar no meu testemunho Fica para uma outra oportunidade, se assim o Senhor não quiser Mas hoje é sobre Davi e Golias Antes de eu começar a falar de Deus para os irmãos Da palavra de Deus aos irmãos Eu gostaria de cantar aqui Um louvor, eu acredito que eu conheci Dos irmãos mais antigos Mas que a bênção também, irmãos Eu não sou cantor profissional Mas pela misericórdia do Senhor eu ouro Amém, irmãos? Amém! Gostaria dos irmãos, né? Ouvissem bem Já leis do louvor a palavra Que o Senhor vai falar aos seus corações Amém! Amém! Golias vem Davi e vai Mas com a arma da fé Golias cai Golias vem Davi e vai Mas com a arma da fé Golias cai Golias veio Para enfrentar E o pai enfrentar Davi Esperava destruir E mostrar o seu valor Bem equipado com suas armas de guerra Mesmo assim tombou por terra Em nome do Senhor Em nossos dias O mundo é um Golias Que procura dia a dia Derrotar a nossa paz São tantos mares Que ele nos apresenta Mas o crente vai em frente Deixa tudo para trás Golias vem Davi e vai Mas com a arma da fé Golias cai Golias vem Davi e vai Mas com a arma da fé Golias cai Todos os dias Estamos vendo Golias No cinema loterias E em muitas coisas mais São essas armas Que ele usa para atacar E consegue derrotar Muitos crentes atuais Mas por aí Ainda tem muitos Davis Prontos para destruir Quando os Golias vêm Somos armados Com a palavra de Deus Com ela Davi venceu E nós vencemos Golias vem Davi e vai Mas com a arma da fé Golias cai Glorias vem Glorias vem Glorias vem Davi e vai Mas com a arma da fé Glorias cai Glorias vem Glorias vem Glorias vem Glorias vem Glorias vem Nós todos os cristãos Nós enfrentamos lutas Glorias 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 Quando você passa a ser cristão Você luta contra três inimigos Diversos Mas os principais do mundo Satanás e o pecado São gigantes Nós enfrentamos Mas Deus Ele é fiel Para nos proteger E nos dar vitórias Eu gostaria que os irmãos Abrissem a Bíblia Em 1 Samuel Livro de 1 Samuel Capítulo 17 E o versículo 48 e 49 Davi encontra-se Como o gigante E mata-o E sucedeu E levantando-se O filisteu E indo encontrar-se Com Davi Apressou-se Davi E correu Ao combate E encontrou-se Com o filisteu E Davi Meteu a mão Ao vórdio E tomou Dali uma pedra E com a funda Lhe atirou E feriu O filisteu Na testa E a pedra Se lhe cravou Na testa E caiu Sobre o seu rosto Em pedra Amém irmãos? Amém! Acredito que todo cristão Ele conhece Desde criança É contado Por historinhas Desenhos É muito ilustrada A história de Davi E Molins Então fica na mente Mesmo E é muito popular Essa passagem Da palavra de Deus Acontece Acontece que a história De Davi Desde ali no início Aconteceu o seguinte Existiu um profeta Chamado Samuel Na nação de Israel E esse homem Ele andava ali com o Senhor E Deus andava com ele Ele tinha tanta comunhão Com o Senhor Que o povo tremia Diante desse homem Do Senhor Profeta E teve um rei Na Israel Que ele abandonou Os caminhos De Deus Saúl E Deus falou Para o Samuel Assim Até quando você vai Ter dó De Saúl Eu não abandonei Saúl Eu não quero Eu quero outro rei Eu quero um outro rei Vai a tal lugar E onde Quem eu te mandar Angir E o Samuel foi Chegou lá E o Samuel Ele adentrou A casa de Gessé Gessé O pai de Davi E ali Com aquele mandado Do Senhor No coração dele Já era Para ungir Davi Ele chegou lá Certo E tinha sete rapazes Ali Filhos de Gessé E ele Foi passando Um a um Diante dele E ele Esse não é Porque ele tinha O servimento do Senhor O Senhor falava Esse não é 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 Ele se apegou ali A um rapaz Deve ser esse aí De boa aparência Mas o Senhor não Não é esse O Senhor não vê Como vê o homem Não é esse Não é esse Aí ele viu Sete rapazes Que passaram por ele Não é nenhum Não é nenhum Cadê Aí perguntou Para ele Tem mais filhos São só esses Tem o caçula O caçula Estava cuidando Dos rebanhos Do rebanho Aí foi lá Olha Ninguém vai se assentar Estava aqui em rola Da mesa Enquanto o caçula Não estiver presente Foram buscar o caçula Chegou o Davi Ruio Aparência De pessoa gentil E aí o Senhor Falou Esse aí Que eu quero que unja É ele mesmo E ele foi ungido Rei Era moço Glória a Deus Aleluia Ele foi ungido Rei De ele tomar o trono Só se cumpriu Mais tarde Bem mais tarde Na vida de Deus Ele passou Várias provações Várias Até chegar nele Passou por diversas coisas E uma das coisas Que ele passou Foi ter encontrado ali O gigante Golias Eu vou explicar para os irmãos Os filisteus O povo que é inimigo Do povo de Israel Veio Para a batalha Contra o povo de Israel E o povo de Israel Diz a Bíblia Que foi também Para a batalha O povo de Israel Ficou aqui No exército Do povo de Israel E um monte E os filisteus Ficaram aqui Em outro monte E vinte e um vale Aqui no meio E eles saem Para a batalha Toda que é alvoroço E um exército Aqui e outro lá E de repente Do arraial dos filisteus Do meio do exército Dos filisteus Saiu um homem de lá Mas não era um homem Comum assim Não era um homem Comum assim Era um homem Sabe De alta estatura Ele era um gigante Diz a Bíblia Diz a Bíblia Que ele Golias Portava um escudo Um capacete de bronze Uma lança Diz a Bíblia Que ele chegou ali E ele desafiou O povo de Deus O povo de Israel Ele desafiou Ele disse assim Olha só Eu quero Eu quero Que venha um de vocês Aqui Venha um de vocês Para pelejar comigo Que covardia Nervou Imagina só Um homem Lei da Bíblia Estudando Você vai ver Pelo que eu vi hoje Na concordância bíblica Dois metros e setenta Trezentos Duzentos quilos Um homem desse Desde a sua juventude Já derreava Homicida Um homem Já tinha treinamentos Desde a sua juventude Diz é homem Então já tinha templos Imagina só Um homem desse De batalha Gigante Com porte físico E contra qualquer Homem Pela normalidade Pela lógica Ele venceria Uma passada De espalha Cortava no meio Força bruta E ele disse Eu quero um de vocês Aqui para estar comigo Se você Se um de vocês Me vencer Se um de vocês Me vencer Os filhos de Deus Serão servos Do povo de Israel Se eu vencer Um de vocês Vocês serão Nossos servos E diz a Bíblia Que ele fazia isso Todos os dias Durante quarenta dias Ele ia afrontar Israel Ele ia lá Pela manhã Cadê ele? Pelas minhas palavras Mas Confere com a Bíblia Cadê o rapaz? Cadê o homem? Cadê um de vocês aí Para lutar aqui comigo? Não tem não? De manhã Chegava a tarde Ele de novo Diz a Bíblia Todos os dias De manhã E depois Ele vinha a tarde Cadê esse homem? Cadê ele? Não tem nenhum corajoso Não tem? Não tinha irmão Sabe por quê? Porque o povo de Israel Estava com medo O povo de Israel Estava tremendo Diante dos inimigos Dos seus inimigos O povo de Israel Estava Sabe Estava em choque Viram ali aquele homem Mas nossa Quem vai descer Para lutar contra ele? É suicídio É suicídio Mas realmente é suicídio Você ir sozinho Contra o seu inimigo Você não vê ele Você não sabe O tamanho da força dele Você não sabe O que ele tem Para te Agarrar Para te destruir Você não sabe Ele investe pesado Contra você Porque você é crente Você Viu a luz Foi revelada Para você a verdade Ele foi revelado A você satanás Jesus esmascarou o capeta Você conhece As obras dele Você conhece A obra de Cristo Para salvar almas Você é um evangelista Você é um pastor Você é em mais Saberança de Deus Ele te odeia Agora que foi quebrada As correntes Que ele te prendia Ele quer te matar Ele quer te destruir Sozinho Você não vai conseguir Eu não vou conseguir Ninguém vai conseguir Bateando pesinha Eu não vou conseguir Eu vou conseguir Por que ele não tem condições Porque o pecado Não se anda 24 horas Nossos desejos Naturais Da carne Eles estão conosco Não tem como Nós deixá-los lá No quarto trancado E ir lá na frente Do televisor E ir lá na frente Da internet E ir trabalhar Não estão conosco Esses sentimentos São naturais Normal Deus nos deu É necessário Que alguém vá conosco O Espírito Santo de Deus É necessário Que nós vamos nos humilhar A oração Faz Senhor Quebra o meu orgulho Quebra o meu orgulho Porque sozinho Sozinho Nós não vamos conseguir Sozinho Não tem condições De ninguém conseguir Não tem essa possibilidade Verdade Jesus Aleluia Não tem essa possibilidade Então o povo estava assim Não dá Sozinho Não tem condições E diz a Bíblia Que três filhos de Gessé Os mais velhos Aqueles Com certeza É como aqui No Brasil No exército Chegou 18 anos Os rapazes Vem se alistar Os rapazes E quem tem 15, 16 Claro né Fica em casa Até dar 18 anos Depois vem se alistar No exército Quem tinha certa idade Naquela época Já era Vamos se alistar Os mais novos Os moços Eles ficavam em casa Trabalhando ali Seja qual for A sua ocupação Eles ficavam Até que dessem a idade certa E eles Pudessem ir lá Se alistar E fazer parte Do exército E tinha três Dos filhos de Gessé Lá E Gessé falava Para Davi Seus irmãos Estão lá Na batalha Em todo esse acontecimento Que eu contei Para os irmãos Pôr Israel aqui E os filhos teus aqui E todo esse montinho Que eu declarei Para os irmãos Leva o alimento Lá para eles Davi Leva o alimento Lá para eles Para os seus irmãos E Davi foi Davi foi levar Lá os alimentos Para os irmãos dele Chegou lá E os irmãos dele Não é não Naquela lá Quem vai? Quem vai? Eu estava com bolinhas Quem vai? Eu não vou não Não vou não Estou com medo Não dá não Olha esse homem aí É suicídio Uma espada Ele arranca um pedaço de mim Não tem condições não Que é isso? Não vou nada Eu não treinei tanto Assim não vou não Não vou não E por lá Naquela Quem vai? Vai você não Não vou não Você luta mais Você é capitão Vai você não Que é isso? Não vou não E aí Davi chegou lá Para entregar os alimentos Para os irmãos dele E aí chegou lá E como isso que estava acontecendo E você viu Ouviu né Ele chegou lá pela manhã E justamente foi quando Golias estava lá Insultando o povo de Israel Aleluia Com aquelas palavras Que eu disse para ele E chegou Davi E ele ouviu isso Davi ouviu isso E Davi também ouviu Dos soldados israelitas Que diziam Olha Quem for lá E virir Esse tristeu E matar ele O rei Saúl Vai dar riquezas Vai dar a mão Da sua filha A este A este Homem que fizer isto E a casa A casa de Gersé Será franca Em Israel Eu quero que isso Seja uma exaltação A este homem Que vencesse aquele tristeu Seria exaltado Pelo rei Né E Davi ouviu isso E Davi ouviu E ele falou É assim mesmo É assim mesmo Falou com os rapazes Que estavam ali É assim mesmo É Quem matar esse Esse filisteu Esse incircunciso Filisteu Que desafia os exércitos Do Deus vivo É verdade Quem vai ter tudo isso aí Vai ganhar isso aí É É Aí Davi ali Ouvindo tal O irmão dele Ouvindo assim O que o Davi está fazendo aqui Davi o que você está fazendo aqui Eu conheço a vontade Do seu coração Você veio aqui espiar a guerra Davi dando a importância Para socar lá Do outro lado Continuou ali Que a conversa com eles Perguntando Falando Quem for lá E matar esse Filisteu Vai ganhar tudo isso mesmo É verdade E Davi perguntando E falando com eles Né Esse incircunciso Filisteu Que veio desafiar aqui O exército O exército Do Deus vivo E devem falar Do isso Eles vão Vem Peraí Vamos falar Para Saúl Vamos falar Aí chegaram lá Chegaram lá E ó Saúl Tem um rapazinho Aquele diferente Tem um rapazinho Aquele diferente Diz a Bíblia Que todo o povo Dentro do exército De Israel Estava tremendo O que é Que é isso Aí mandaram Chamar Davi Aí veio Davi Davi ainda disse Não temas Não temas Não temas Eu vou enfrentar Sim meu Deus Eu vou enfrentar Ele Aí o Saúl Que é isso Davi Não vai não Você não vai fazer isso Né Você é moço Ele olha É meu pai Já é homem de guerra Desde a sua mocidade Glória a sua Deus Já é capacitado Treinado Na guerra Você não vai não Davi Eu vou sim Sabe por que eu vou? Porque Quando eu um dia estive Apacentando as ovelhas Do meu pai Vem o urso E vem o leão E arrebatou uma ovelha E eu fui atrás dele E eu o feri E ele Por causa desse ferimento Ele Soltou a ovelha A ovelha foi salva Mas esse bicho já ficou grave E veio contra mim Eu peguei na barba dele E o matei Mas aí Aqui começa o segredo Davi ele não estava só Quando ele lutou com o urso Davi ele não estava só Quando ele lutou com o leão Diz a Bíblia Que ele disse Que Deus o livrou Do leão e do urso Aleluia E ele disse Deus também vai fazer assim Como fez com o leão Que o urso Vai fazer do terceiro Aleluia E aí O saúl se impressionou Eita É mesmo? Então vai lá Davi Vai lá O senhor será contigo Vai lá Toma aí um escudo Toma aí um capacete Uma espada Já vestiu Davi Com uma armadura de guerra Davi Que estranho Eu nunca experimentei Essas roupas Nunca Isso aqui não é estranho Isso aqui pra mim É totalmente estranho Ele não Não quer não Usar isso aqui Ele Desfez do capacete Do escudo E da espada Olha a coragem Olha a coragem de Davi Ele se desfez Ele pegou o seu cajado Uma funda Que eu acredito Que seja uma bolsinha Onde ele guardava Cinco pedras Né? Ou seja um estilingue Ou seja um estilingue Onde coloca a pedra Estil Ou seja um estilingue A funda Ou é um estilingue Eu acredito Que seja um estilingue Ou uma bolsinha Também onde guarda as pedras Mas acredito Que seja um estilingue Peço pra irmãos e irmãos E ele foi nessa coragem Imagina só Se põe aí você Nesse lugar de Golias Né? Você é confiante Você é confiante Com seus dotes Você lembrando Nossa Aquela guerra que eu tive Ali com outro exército Eu arrebentei Peguei vários Cortei a cabeça Esmarguei E arrebentei com eles Né? Minha força extraordinária Comigo não tem vez Eu arrebento mesmo Olha só esse exército Tá tremendo diante de mim Aí vem um menino Vem um moço Imagina só Que desprezo Você não dá Você nem sabe do senhor Você nem conhece O senhor dos exércitos Nem pensa em Israel Você nem sabe E ali ele viu assim Quem é esse aí? Desprezou Né? Davi ali no coração dele Você tá achando Que eu sou um cão Você vem com um paus Que acima de mim Tá achando que eu sou um cão? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Tudo armado Tudo armado Forte Tudo com as defesas Né? E Davi falou Olha só Você vem a mim Filisteus Filisteus Com escudo Com lança Com espada Fortemente armado Mas eu vou a ti Em nome do senhor Dos exércitos Glória a Deus É isso que você É isso que eu Nós cristãos Nós temos que falar Para as drogas É um gigante Para a bebida Para a pornografia Para a infidelidade Com o pastor Para o pecado Quando bate a porta No nosso coração Para as tentações Para a imoralidade Desse mundo Para a covardia Para tudo que quer Entrar no nosso coração Que é contrário A palavra de Deus Você vai fazer assim Você vai orar Você vai estudar A palavra Você vai jejuar E você vai ter comunhão Com o Cristo Você vai ir à igreja E cada vez Que você fizer isso Nas suas orações Intercessões Em clamor Você vai falar aí Satanás Pecado Mundanismo Eu te repreendo Em nome de Jesus Cristo E você toma posse Da palavra No sangue de Jesus Tipo No pecado Aleluia O Espírito Santo De Deus está contigo Todos os dias Até o final E que os anjos Do Senhor Estão contigo Você não vai deixar Esse inimigo Te afrontar Afrontar A sua igreja Afrontar As suas ovelhas Pastor Você não vai deixar O inimigo Roubar Por quê? Porque você vai Pregar a palavra Para eles Em nome do Senhor Dos exércitos Em nome do Senhor Dos exércitos Ele vai te capacitar A ser usado Dos dons espirituais E os dons Serão no universo Poderosamente Não só o pastor Mas todos Que tenham chamado Somos nós Aleluia Em nome do Senhor Dos exércitos Deus vai levantar Fazer a vontade De Deus Vindo a casa Do Senhor Espírito de verdade Você vai abominar A má amizade Você vai abandonar Aquilo que não agrada O Senhor Você vai abandonar As coisas deste mundo Você vai abandonar Tudo que a doutrina Da igreja diz Não E aí sim O Espírito de Deus Vai se apoderar De você E você vai ter Coragem Autoridade Para fazer A vontade De Deus Aleluia E o nome do Senhor Vai ser glorificado Na sua vida Você vai ser exaltado Você vai ser exaltado Diz a Bíblia De Davi Disse isso Davi todo confiante Do Senhor É a guerra O Senhor não precisa Escudo nem espada Dele era a guerra É mesmo? Ele colocou A perna na funda No estirinho E eles se corram Aleluia E o Senhor E o Senhor E se dá O que ele pensa Que é? O que ele está fazendo? Eu passando Por isso A espada O cadáver E as armas do céu Vão comer As bestas da terra Não fica 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 Esticou A pedra Esticou E deu na testa Pá Enterrou A pedra na testa E disse Que o gigante Aí caiu Pum De frente Assim Brateu a cara No chão Eu fico imaginando Ali Observa bem Deus era Como Davi Diz a Bíblia Que ele é o segundo O segundo coração De Deus Deus se alegrou Dele Tanto que Depois disso Deus usou Davi Para ganhar Grandes batalhas Deus era com ele Mas Davi Ele fez a parte Dele Ele foi lá Ele teve coragem Quantas vezes O Senhor Diz para todos nós Eu sou contigo Só que o Senhor Fala Eu sou contigo Meu irmão Jovem Você não precisa Ficar comigo Você não precisa Sabe Você vai na fé O Senhor vai Falar 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 Eu vou te usar Você vai pregar Minha palavra Vou te levantar Para louvor Deus vai tocando O seu coração Vai usando os farros Essa promessa É essa É essa Mesmo que você Tenha pecado Mesmo que você Tenha desviado Mesmo que você Quebrou a aliança Agora Restaurou O Senhor Restaurou Não que você Esteja assim Ou até mesmo Que está fora Da presa de Deus Deus Ele é misericórdia Ele te ama O Senhor Ele te ama E quando Deus Ele fala com alguém Seja para preparar Para o ministério Seja para restaurar Seja para Colocar Sabe O anel De volta Do seu dedo Te abraçar O filho De volta Ele fala Venha só contigo Eu te amo Tudo de novo Ouça E ele vai Rezando Ouça Ele vai restaurar Ouça Que ele vai Te pôr de pé De novo E Davi Tinha essa convicção Que Deus era com ele Mas ele foi lá De encontro com o gigante Nós temos que ir De encontro com o gigante Engano Temos que ir De encontro Com o gigante Mundanismo De encontro Com o gigante Pecado Com o gigante Satanás Temos que dar Esse passo Com a palavra De Deus Na mão Revestidos E pregando a verdade Vai cair por terra O gigante Do engano Vai cair por terra O gigante Mundanismo Vai cair por terra O gigante Satanás E almas Vão ser salvas Você pensa que almas Não foram salvas O povo de Israel Foi salvo Familiares Foram salvos Porque se algum homem Perdesse a batalha ali Eles seriam escravos Do povo Que era o Filho Espírito Seriam escravos Então Davi Ele teve coragem Davi Ele teve coragem Ele foi lá E fez a parte dele Ele foi lá E fez a parte dele Ele já sabia Que ele não era um soldado Capacitado para a guerra Ele já sabia Tanto que ele deixou de lado O escudo O capacete E a espada E ele foi Com a arminha dele Ali O estirinho E creme no Senhor Corajoso Mesmo que você seja pequeno Meu irmão Mesmo que você não tenha Padente de presbítero Evangelista Pastor Mesmo que ninguém Te reconheça Deus está contigo Seja corajoso E prega o Evangelho Em nome de Jesus Cristo Vai chegar o tempo De você ser exaltado Na terra Ele deu uma pedrada Na testa do gigante Ele caiu E diz a Bíblia Davi foi esperto Peraí Eu dei uma pedrada Na testa Pode ser que por uma pedrada Ele não tenha morrido Eu vou lá Arranco Foi lá Arrancou a espada Do próprio Golias E matou ele E ainda arrancou A cabeça dele Como ele já tinha Falado anteriormente Olha só a fé e o poder E a coragem de Davi E assim ele arrancou A cabeça dos gigantes Ele arrancou A cabeça dos gigantes Irmãos E diz a Bíblia Que o povo de Israel Jubilou O povo de Israel Jubilou E começou a perseguir Os filisteus E Matou Alguns dos filisteus Tanto que o cadáver A deles ficou Para as aves do céu Comerem E as feras As messas da terra Comerem E depois disso Veio A exaltação De Davi Ficou popular Ficou popular Deus é quem vai te exaltar O Senhor vai te exaltar Deus vai te exaltar Pro nome desse Senhor Ele me dá Dentro das promessas Que ele tem Na sua vida Basta cantar A presença de Deus E ser corajoso Ser corajoso Em nome do Senhor Jesus Cristo Essa é a palavra Que eu trago Para a igreja Eu gostaria de nos Que levantassem Para nós Aqui nesse Nesse povo De tempo que eu tenho Fazer uma oração Aleluia Em fala de todos nós Mesmos aqui Da igreja do céu Mundial também Dos irmãos de Cristo Para o Senhor Para o Senhor Para o Senhor Reprender Para o Senhor Queimar Para o Senhor Fortalecer Para o Senhor Dar E o Senhor Queimar Todos os impedimentos Somos em Temos que nos Pai querido Deus Santo Poderoso Diga 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 A sua palavra Senhor Queira Tua palavra Que tem Poder Jesus A vida Que pela Tua palavra Foi feito Tudo que foi Feito O céu A lua A terra E o céu Pelo Santo Jesus Cristo Pelo nome do Senhor Vai trabalhando Toda E a gente Vai queimando Pai Queirando Todos os impedimentos Toda Toda Vista Toda Vida Toda 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 em geral, abençoa a glória aos céus, derrama a solução, o seu poder, dá um livramento, escreve suas leis e sua palavra nas tábuas de nosso coração pra que nós não venhamos esquecendo o Senhor que nos dá graça, poder e autoridade em nome do Senhor pra atingir a testa dos nossos inimigos pra ver cair por terra em nome do Senhor nos exército amém Senhor, agradeço a oportunidade em nome de Jesus aplausos